Olá, gente! Hoje vai para vocês um vídeo diferente. Todo mundo está me perguntando qual o metrônomo que eu uso. É esse aqui, Prometronome. Você dá o play no centro. Nessa rodana, você coloca para menos ou para mais, ou a setinha para mais lento ou para mais rápido. Nessa chavinha do lado esquerdo, nesse mecanismo, você entra aqui, você consegue mudar os tones. Aqui, eu costumo usar esse, que é o que me perguntam de voz. Mas você tem vários aqui. Tem o mute, que só fica a luzinha. Você vai mudando nessa chavinha, mais e menos. Certo? Tem também outras coisas aqui, onde você consegue colocar pêndulo. Aqui, você arrasta para o lado, você tem embaixo, esse 4x4, se você apertar, você tem como mudar a unidade de compasso, a unidade de tempo. Aqui, vamos mexer no tempo. 5x4, bit. Você tem 7 tempos de semínima. Vamos colocar, então, 7 tempos de colcheia. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Baixe esse aplicativo, que é muito legal, eu não ganho nada com isso, mas fica a dica. Abraço, gente, até o próximo vídeo. for